E aí galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar hoje sobre os anfíbios, os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Bom, anfíbios, vou falar um pouquinho do que significa esse nome, apesar de eles serem o primeiro vertebrado a conquistar o ambiente terrestre, eles também têm uma parte de desenvolvimento em ambiente aquático. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver algumas das suas características gerais, suas principais características, como que é a sua respiração, seu sistema circulatório nervoso, a alimentação, a classificação dos anfíbios, como eles se reproduzem e a evolução e importância ecológica desses animais. Bom, como eu disse, os anfíbios são considerados os primeiros vertebrados terrestres. Ao fim da fase larval, eles vão sofrer uma metamorfose, mudando de habitat e em grande parte de nicho ecológico, certo? Do local onde eles vivem. Na fase larval, a fase de girino, a respiração dele é completamente diferente da fase adulta, a respiração é branquial, porque eles vivem na água, eles precisam retirar oxigênio da água, enquanto na fase adulta, eles respiram através do pulmão, retirando o oxigênio do ar. Bom, os estudos dos anfíbios têm grande utilidade prática, têm uma importância muito grande. Diferenças existem entre um sapo adulto e um girino. Uma delas eu já disse, em relação à respiração, não só em relação à sua anatomia, à sua forma, à sua morfologia, como também a sua fisiologia, como esse animal vai funcionar. Se antes ele respirava através de branquia, o animal adulto, como esse aqui da foto, vai respirar através do pulmão. Outra coisa também que a gente pode destacar, que na fase larval, ele possui uma cauda e na fase adulta, ele perde essa cauda. Essa cauda é absorvida pelo animal, certo? Aqui, como essas diferenças estão relacionadas com o ambiente... Onde eles vivem? A principal delas, que eu vou destacar aí, que é em relação às branquias... Bom, branquia é uma estrutura que serve para retirar oxigênio da água, enquanto o pulmão é uma estrutura que serve para retirar oxigênio do ar. E a cauda vai facilitar esse animal na locomoção dentro da água. Há 400 milhões de anos, os peixes dominavam as águas e, ao longo do tempo, surgiram os ancestrais dos atuais girinos, certo? A gente está dando uma olhada aqui em um esqueleto de um girino. Essa estrutura aqui, importantíssima, que vai dar um nome... Que vai classificar aí os vertebrados. Todo vertebrado possui uma coluna vertebral, certo? Também, esses animais possuem uma adaptação... Que eles permitiam se deslocar, comer e respirar fora da água. Bom, estruturas essas que a gente pode ver aqui, certo? Que são as patas, certo? Eles são tetrápodes, tetra de... Que eles possuem quatro estruturas para a locomoção e o pulmão para retirar... O pulmão que fica no interior dele, protegido do ambiente e que vai permitir a retirada de oxigênio da atmosfera. Outra coisa que também teve, o fortalecimento da coluna vertebral, Os músculos dos membros locomotores também mais desenvolvidos. Já que na água, que ele tem uma sustentação... A água vai sustentar ele, na terra não. Ele vai estar muito mais exposto à força da gravidade. Ele vai precisar ter um músculo para poder aguentar o seu próprio peso, para poder se locomover. Bom, respiração nos anfíbios. Aqui a gente tem um exemplo de um peixe. E essa estrutura popularmente chamada de guélria. Que na verdade são as brânquias. Essa estrutura vai ser a responsável pela retirada do oxigênio da água. As brânquias são filamentos delicados que fora da água se fecham. E com isso a área de contato para a absorção de oxigênio diminui. Ele não vai conseguir tirar oxigênio de forma adequada fora da água. As brânquias, portanto, não são órgãos respiratórios ao meio terrestre. Os anfíbios e os demais vertebrados terrestres respiram através de pulmões. Essa daqui é uma característica muito importante. Vertebrados terrestres respiram através de pulmões. Todo animal terrestre respiram através de pulmões? Não, existem vários insetos terrestres que eles não respiram através de pulmões. Então, essa característica aqui vale para vertebrados. O vertebrado é terrestre? O vertebrado é terrestre? Pronto, ele respira por pulmões. O vertebrado é aquático? Pronto, ele respira por brânquia. Os pulmões dos anfíbios não têm uma área suficiente para absorver todo o oxigênio. Por isso, sua pele lisa, fina e úmida está adaptada à respiração. Então, entramos aqui em outro fator, que é se esse animal vai realizar também respiração cutânea. As trocas gasosas, além de acontecer pelo pulmão, também vão acontecer pela pele. Já que esse pulmão não está totalmente desenvolvido, ele por si só não seria capaz de absorver todo o oxigênio de forma satisfatória para o metabolismo desse animal. Certo? Aqui a gente vê os pulmões, os anfíbios, uma ilustração mostrando os pulmões dele. O tubo digestivo, a narina, por onde vai entrar o ar, até os pulmões. E, como eu já disse, na fase de lavar, os anfíbios realizam respiração branquial. Quando o animal se torna adulto, as brânquias desaparecem. Repetindo isso daqui, porque essa pode ser a principal característica funcional, fisiológica, dessa transformação do anfíbio de animal aquático para animal terrestre. Se uma curiosidade aqui, anfi significa duplo e bios, vida. Ou seja, ele tem uma vida dupla, certo? Ele gosta dos dois. Bom, em relação ao sistema respiratório, como já foi dito, presença de brânquias na fase larval, presença de cordas vocais, por isso ele pode emitir sons, e órgãos respiratórios na fase adulta, como o pulmão, a pele, tegumento é a pele, e a mucosa bucal para respiração angular, respiração pela boca, também vai realizar trocas gasosas. O sistema circulatório dos anfíbios, ao contrário dos peixes, se você ainda não viu a aula de peixes, dá uma olhada na aula de peixes aqui no site, certo? Então, o coração dos anfíbios, ao contrário dos peixes, bombia dois tipos de sangue. Um rico em gás carbônico para o pulmão, e outro rico em oxigênio para o corpo. Ou seja, aqui a gente já vai ter, ele já vai inaugurar os dois tipos de sangue. Um com maior concentração de gás carbônico, e outro com maior concentração de oxigênio, certo? Isso não acontecia nos peixes. O coração possui três cavidades, sendo que são dois átrios e o ventrículo. Válvulas e músculos cardíacos dificultam a mistura dos dois tipos de sangue. Elas dificultam, porém, não evitam. Aqui dentro do coração ainda vai haver mistura de sangue, certo? A gente vai ver isso lá em mamíferos, em aves também, que o coração é bem delimitado. As óvulas cardíacas vão evitar com que esse sangue se misture, e assim o animal tem a maior eficiência energética. Bom, o sangue com gás carbônico vai para os pulmões, certo? Onde que vai acontecer a troca gasosa, a gente vai eliminar o gás carbônico, vai eliminar o CO2 e vai absorver o oxigênio da atmosfera, certo? Esse oxigênio vai se dissolver no sangue, ele vai voltar para o pulmão. Aqui vai acontecer a mistura, de novo, certo? Mas não como nos peixes, com uma mistura muito menor. E esse sangue vai circular para o corpo. Aí sim, no corpo vai acontecer o contrário, ele vai liberar oxigênio para os tecidos, e os tecidos vão dissolver o gás carbônico de volta para o sangue, e aí sim fechar o ciclo. Ele volta para o coração, volta para o pulmão, e aí está feito o ciclo, certo? Aqui a gente tem o átrio esquerdo, o átrio direito e um ventrículo, ou seja, três cavidades, coração com três cavidades. Essa é uma característica dos anfíbios. Ok? Aqui a gente vê um pouquinho o coração com mais detalhes. Aqui, essa célula representando uma célula, uma hemácia que está carregando gás carbônico. Essa daqui, que representa uma hemácia carregando gás oxigênio, e a mistura vai ocorrer no interior do coração, certo? Apesar dela evitar com que aconteça com maior intensidade, ainda assim vai haver mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial. Bom, os anfíbios são carnívoros, e para capturar a presa, eles lançam para fora sua língua, que é bastante musculosa, longa e pegajosa, certo? A língua do anfíbio é o seu órgão aí de caça, certo? São animais carnívoros. Quando eu digo carnívoros, podem ser também insertívoros. Aqui a gente tem a representação, certo? De um anfíbio pulando e usando a língua para capturar um inseto, certo? Certo? Assim como nos peixes anfíbios, nos anfíbios a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, os anfíbios não controlam a sua temperatura. Ela vai variar conforme o ambiente. Se o ambiente esquentar, sua temperatura vai esquentar. Se esfriar, ele também vai esfriar. O sistema nervoso dos anfíbios é semelhante ao dos outros vertebrados terrestres e recebe mensagens de diversos órgãos dos sentidos. Eles possuem aí uma rede de nervos que vão coletar as informações do ambiente, certo? Entre essas estruturas, os anfíbios possuem olhos, ouvidos, estruturas olfativas, estruturas gustativas e estruturas táteis. Olha aí os cinco sentidos, certo? Que é a visão, a audição, que vão ser realizadas pelos olhos, pelos ouvidos, e as outras estruturas para realizar o paladar, o cheiro e o tato, certo? Os olhos possuem glândulas lacrimais e pálpebras que mantêm os olhos úmidos, evitando a perda de água pelo contato com o ar. Bom, reprodução nos anfíbios. Os anfíbios possuem sexos separados, ou seja, eles não são hemofroditas, né? Tem o macho e a fêmea aí bem definidos. Na maioria das espécies, o acasalamento ocorre dentro da água e a fecundação é externa. O que significa dizer fecundação externa, que a fêmea vai botar ovo e aí o macho vai e fecundar esse ovo fora do corpo da fêmea. O macho abraça a fêmea e ambos eliminam os gametas na água ou em local úmido. Por isso os anfíbios são muito associados à água. Água é muito importante para os anfíbios. Anfíbios, aliás, que são considerados animais de transição, né? Por isso que a gente não vai encontrar anfíbios em lugares secos. A gente encontra eles em locais próximos à água. E aqui, como eu já disse, os anfíbios, a maioria dos anfíbios depende da água para se reproduzir. A célula ovo vai originar um girino, que é uma larva adaptada à vida aquática e que passa por uma série de transformações, né? Que é a metamorfose. Até originar um filhote semelhante ao indivíduo adulto. Aqui a gente tem um girino, certo? Pequenininho ainda. Aqui ele já com a cauda. Aqui já aparecendo a estrutura de locomoção para a fase terrestre. Aqui essa estrutura mais desenvolvida. A cauda já começando a ser absorvida pelo corpo. E aqui ele já praticamente adulto, só com resquício da cauda. E aqui um indivíduo adulto tendo completado aí a sua transformação, tendo uma transformação completa, tendo realizado já toda a metamorfose. Certo? Aqui ilustrando de novo, a célula ovo, a divisão, até chegar à larva. Aqui na fase aquática, certo? Então, essa aqui é a fase aquática. Aqui, opa, aqui a célula ovo, a fase do embrião. E aqui, a fase adulta. Bom, a gente pode classificar os anfíbios. A classe anfíbia é dividida em três principais ordens. Anura, urodela ou caudata e os ápodes ou guiminofiona. O anura são aqueles que não têm cauda. Os zorodelas e os caudadas são aqueles que possuem cauda. E os ápodes são aqueles que não possuem pés, não possuem patas. Certo? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas aí. Os anuros, certo? São as rãs e as pererecas que não possuem cauda. A sem cauda. Certo? São os sapos, as rãs, as pererecas. As rãs passam a maior parte do tempo no ambiente aquático. Tem a pele lisa e úmida. E seus membros posteriores são adaptados para grandes saltos. Sapo passam mais tempo na terra. E seus membros posteriores são mais curtos. Possuem glândulas de veneno atrás dos olhos. Olha só. Eles possuem glândulas de veneno, mas eles não são capazes de inocular. Esse veneno, certo? Então, eles não são peçonhentos. A gente vai ver isso lá em répteis. A diferença entre venenoso e peçonhento. O peçonhento tem a capacidade de inocular. Ele tem a capacidade de injetar o veneno diferente do sapo. Porque ele não tem essa capacidade. E as pererecas, como eu já disse, passam mais tempo no ambiente terrestre. E geralmente tem hábitos arborícolas. É como apresentarem ventosas no dedo. Essas ventosas são para facilitar a fixação em ambientes íngremes, como galhos, paredes. Os urodelos, os caudados, são aqueles que possuem caudas, certo? A gente tem aí seus principais representantes, as salamandras e os tritões. A gente tem aqui na foto a representação de uma salamandra. Os urodelos possuem, como o próprio nome diz, possuem membros e cauda. E há espécies terrestres e aquáticas e são muito mais comuns no hemisfério norte. Isso não significa que elas não possuem aqui no hemisfério sul. As guimnofionas ou zapodes, apode significa sem, hipodes, patas ou pés, certo? Eles não possuem as patas, eles parecem uma cobra. Por isso são chamados de cobras cegas ou cecílias, certo? Que pertencem a essa ordem. São anfíbios sem membros, de corpo alongado, adaptados à vida subterrânea. Os olhos são atrofiados e o sentido mais importante desses animais é o tato. Bom, em relação à evolução, os anfíbios são considerados um elo de transição entre os vertebrados aquáticos para os vertebrados terrestres. Como eu já disse, anf significa vida dupla, no caso se referindo a uma vida aquática e uma vida terrestre. Inclusive, nas suas fases de evolução, na sua fase larval ele mais se assemelha a um peixe e na sua fase adulta ele vai se assemelhar, ele vai ter características mais próximas aos outros vertebrados terrestres. Os outros vertebrados terrestres, lembrando que são os répteis, as aves e os mamíferos. E o vertebrado aquático, os peixes, certo? Os anfíbios, esse elo de transição. Supõe-se aí que eles tenham, entre 385 e 365 milhões de anos atrás, o tempo do surgimento deles, peixes com nadadeiras musculosas originaram por evolução vertebrados capazes de se locomover no ambiente terrestre. Então aqui a gente tem uma representação, certo? De um animal que deu origem a esses anfíbios. A evolução dos anfíbios está muito bem documentada por muitos fósseis, certo? Bom, em relação à defesa contra os predadores, a pele fina e com pouca proteção torna os anfíbios mais frágeis diante dos predadores, certo? Como a pele dele é fina, ele é um bichinho bastante fácil de ser aí capturado. Então os anfíbios têm pelo menos duas estratégias de defesa. Um que é a camuflagem, ou seja, ele através do seu próprio corpo se esconder, se confundir com o ambiente. A pele do animal apresenta uma cor semelhante ao ambiente em que ele vive e assim ele vai se misturar ao ambiente, sendo mais difícil de ser detectado. E a outra é a produção de substâncias tóxicas. Substâncias na pele dos animais são capazes de intoxicar os predadores. Ou seja, se o predador for lá comer, ele vai se dar mal. Espécies venenosas costumam ter cores bastante vivas e brilhantes que servem como advertência para o predador. Falando assim, ó, tá vendo? Eu tô querendo aparecer mesmo, minha cor aqui é vermelha, amarela. Então se você vier me atacar, você vai se dar mal porque eu possuo o veneno. Os anfíbios, por eles serem muito frágeis, muito sensíveis, eles correm muito perigo. Várias espécies correm perigo de extinção e várias delas já, nesse século, já entraram em extinção. A pele do anfíbio é um ponto de fragilidade para ele. Qualquer mudança ambiental ele vai sentir, certo? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em espécies de anfíbios. Há mais de 700 espécies descritas, das quais 75% só existem aqui. Como a pele desse animal é fina e permeável, eles são muito sensíveis à poluição. A população de anfíbios está diminuindo e a destruição de ambientes naturais e a poluição estão entre as principais causas desse desaparecimento. Bom, era isso aí que eu tinha para dizer em relação aos anfíbios. Foi um resumo, certo? Bastante curto. Espero que tenha dado para você entender. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você estiver no YouTube, deixe os comentários aí no YouTube. Se você estiver vendo no site, deixe os comentários lá na parte inferior. Lá no site também tem esse slide aqui que eu acabei de passar, certo? Se você for professor, um aluno, queira passar isso em um seminário, um professor queira passar isso em uma aula, você vai poder fazer isso, certo? Se você estiver no YouTube, dá um joinha aí, dá um like, se inscreva. Que o site, aqui a gente está sempre colocando aulas novas, certo? Era isso aí. Até mais, até a próxima aula. A gente se vê por aqui. Valeu, tchau.